Inspire Parado, fique no mesmo lugar Fazendo relógio, balançando sem parar Vambora, baixinho! Cabeça, pescoço, para frente e para trás Esquerda, direita, é assim que a gente faz De braços abertos, feito Cristo redentor Pra cima, pra baixo, faz de novo, meu amor Você pode chegar, você pode malhar Você pode mudar seu ritmo Você pode mudar seu ritmo Você pode, você pode malhar Você pode mudar seu ritmo Você pode malhar, você pode malhar, você pode malhar Vai malhar, vai, vai, vai malhando Barriga pra dentro, perna dura sem dobrar No dedo do pé, sua mão tem que chegar Relaxe, respire, que gostosa sensação A gente, juntinho, bate, bate, coração Você pode chegar, você pode malhar Você pode mudar seu ritmo Você pode chegar, você pode malhar Você pode mudar seu ritmo Você pode chegar, você pode malhar Você pode mudar seu ritmo Você pode chegar, você pode malhar Você pode mudar seu ritmo Você pode chegar, você pode malhar, você pode mudar seu ritmo